Menos, o Flamengo já tá fazendo o que deveria e conseguiu, portanto, transformar esse placar em Guilhava. No lançamento, no campo de ataque, dominou dentro da grande área, vai sair mais um gol do Mengão. Açante do Matheus França, chutou e placou! Gol do Flamengo, Matheus França! Num belo lançamento pra dentro da grande área, ele foi entrando, o zagueirão parou! E ele venceu o goleiro com esta, pra deixar o dele! Acabou de entrar, que estrela é essa do Matheus França! E do técnico Dorival Júnior, que processou a alteração, que já resultou em gol! É o sexto gol do Mengão aqui no Maraca! Explode, Mengão! Faz a alegria dessa nação! Eu confirmo, 27 do segundo tempo, Matheus França, 42 na camisa, vai! 6! 1! Fala, Renan Moura! Você acabou de informar a entrada dele, Renan! É verdade! O menino tá recuperado! Depois de uma grave lesão, uma fratura na fímula! Ele tá de volta, o Matheus França! Recebe um passe do cara que tá iluminado hoje à noite! Do Pedro, na saída do goleiro Cuesta! Ainda foi empurrado pela urenha, mas vai de mansão!